Ooooooooh Pode ser a puta da água Então, Joano, o Rikeronte fez uma tremosa surpresa? Não sei como ele, tão ranzinja, desde a cabeça um incendente. Nunca imaginei que um velho fosse capaz de abrir mão de alguma coisa pra conter a insatisfação. Mas mesmo assim, o pessoal... Eu não creio que na hora vão deixar de vir em choque, não tenha receio. Mas se for assim, não se preocupe, mulher. A gente dá um jeito. Põe-se água no feijão e você vem morar conosco lá em casa. Ouviu, comadre? Ouviu? O que é que você veio fazer aqui? Eu vim aqui sair dos meus cuidados pra dizer que aqui nesta vila tu não fica nem mais sumido. Pega teus filhos, teus troços e pega a estela! Mas como? Esse lugar aqui é meu! Papel, documento, escritura. Não tem perdão nem alvará! Ou sai da maciota ou não será patéu! Escolha-me! Mas, mas seu creonte, eu não tenho que eu vou morar! Sem negra, mas sai da minha frente! Não, mas seu creonte, por favor, veja só, eu tenho filhos, por favor, como é que um homem assim, tão poderoso, tão onipotente como o senhor, pode descarregar tanta força em cima de uma mulher sozinha? Você quer saber tudo o quê? O que houve? Por medo. Medo de mim? Medo de você, sim! Você tá calibrada de óleo, arma na mão, só falta vítima, mais nada, então eu prefiro virar pra outro lado esse canhão. Mas, seu creonte... Não gosto de guerra, nem vou facilitar pra gente que tá se sentindo injustiçada. Mas, seu creonte, eu não tenho nada que eu possa fazer contra o senhor. O senhor tem que entender que eu tenho dois filhos pra criar. Sim. Vambora, mulher, vambora! Mas, seu creonte, por favor, seu creonte, eu lhe peço pelos meus filhos, eu lhe imploro, deixa eu ficar. Não dá, não. Por favor, seu creonte, faça isso pelos meus filhos. Não! Ah, não faça! Faço, sim! Faça isso, não faça! Faço! Não, meu canca! Meus inimigos, vocês tão me acertando por tudo quando é lado? Tem algum lugar que tem que... É isso, é macumba, aí vai começar a caminhar. Não, não é macumba, não, não. Não, por favor, seu creonte, eu só lhe peço um dia. Um dia, seu creonte, por favor. Um dia que é pra poder me organizar, eu tenho dois filhos pra criar, por favor. Eu lhe imploro pelos meus filhos. Tenho certeza de que a bagulha besteira agora me escuta. Se amanhã tu ainda estiver aqui, eu quebro esta merda, ouviu? Eu quebro em tudo, ouviu? Ouvi sim, creonte. Preciso mais do que isso? Por que, pra que? Quem te pariu sobre esses dois dias? O que se constrói um século se destrói um dia. Quando você me deu um dia, você se traiu, creonte. Você não passa do messio, porque hoje me deu muito mais do que devia. Pra mim, basta um dia, não mais um dia, o primeiro dia. Me dá só um dia, que eu faço desatar a minha fantasia. Só um santo dia. Só um santo dia. Todo beleza de um pequeno dia. Corina! 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 Corina, mulher! Vai chamar Jazão? Diz a ele que eu tô mais aliviada. Que a minha cor, ela tá passando. Vai! Qual a minha cor, ela tá passando? Só um.. Pelo dia. Vou se beijar, se malta, se põe, se mata e mata, se mata e se trata. Só um.. Minha ueninha, coração cria Todo o verbo que o menino vira Amor de mulher, o que foi? Oi, Jazão, que bom que você já chegou Vem cá, Jazão, vem cá, senta aqui comigo Vem, olha, senta aqui Eita, já descreveu alguma coisa nisso Senta aqui com emprego Deve ser dois meninos Olha, Jazão, olha só Eu tava assim, ó, pensando, sabe? Eu pensei, pensei muito E eu queria que tu me dissesse Quanto vale a lealdade? Ih, eu sei lá, mulher Que nem tua fúria, hein? Como é que foi que tu escondeu? Ô, Jazão, é que meu ressentimento Ele ofuscava a verdade Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte Se o homem, ele é de samba E a mulher, ela é de vossa Se ele é chave-mestra E a mulher, ele fez sabora O que a mulher tem que exigir do homem Não é realidade, Jazão, é não É brilho Olha, Jazão, levanta Eu tô me confundindo toda Eu quero que você saiba É o seguinte Vai Vai viver a tua vida Que eu, assim, ó Já tô muito feliz Eu quero que você seja feliz também, entendeu? Ô, Simona Eu sabia que com amor com nós dois não podia acabar daquele jeito Claro que não Olha só Criante, ele veio aqui Foi Faz essa cara, menino Ele foi bom comigo Foi, Jazão Ele me deu até um dia Me deu dinheiro pra eu me organizar Foi Mas deixa eu pra lá, né? Deixa eu só olhar pra você Meu menino Foi E os meus filhos Eu posso ver meus filhos sempre? Sempre Eles tão lá no quarto Vai na vela? Claro, vai Mas como você é burro, Jazão Como é que você pode acreditar nessa história assim tão facilmente? Ah Isso deve ser a pressa de se livrar da mulher É Porque tu já chega aqui Saindo Joana Joana Curi Tá cantando gota d'água até a segunda parte certinho Vem Curicinho, ó Só no ritmo Tac, 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 tac Vem, Joana Vem a mim Ah Você gosta deles, né, Jazão? E eles te admiram? Isso Porque não tem bem como eu vejo Deixou eles na bosta mais bosta Ai, mas eu te odeio, Jazão Eu odeio você com todas as minhas forças Mas contra você não tem nada que eu possa fazer A tua alma, ela tá assim lá, fechada Tu só tem mesmo que com essas duas crianças É isso, Jazão? Essa é a dor que você não suportaria? Esses crianças? Não Não, meu Deus Me tira esse pensamento Não Não Vamos dormir, hein? Vamos dormir Boa noite, papai Gataí Vamos dormir, hein? É isso? Botou a tristeza? Não, botou não, Jazão Agora sim Agora sim Os meninos vão lá na cerimônia amanhã, tá bom? Não Vão sim, Jazão Vão levando um presente meu Sinal de que eu declarei paz Não, Joana, não precisa não Ô, Jazão, isso é importante pra mim Eles vão sim Agora sim você tem vergonha dos seus filhos É, que é isso Deixa que eu fale com ela Tá, tá bom, Jazão Muito obrigada É muito importante pra mim, tá? Olha Desce o carro Tem uma coisa que eu queria te dizer Eu sei que você vai ficar feliz Eu não devia dizer não, mas É É Que depois de você Vai ser muito difícil tirar a roupa pra outra Eu acho E Quando você quiser vir aqui em casa Você pode vir, sabe? Que vai estar sempre aberto pra você Sempre Tá? Meu menino Quando você quiser voltar Volta Tá bom? Já levei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta O despejo da festa Por favor Deixe em paz meu coração Ele é um forte até aqui de mágoa E qualquer desavenção Nossa não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Essa questão Até aiques seu coração Que eu sou Que eu sou Que eu sou E qualquer desavenção Que eu sou Não, pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Tudo está na natureza, encadeado em movimento Sangue, dor, tristeza, semolente, misture tudo E venene a gordura No final você vai ter uma baba rala, escura É sínce do meu sofrimento, ingerindo A criatura desfruta de todo o meu lamento Numa morte lenta e segura Até agora eles foram vitando o meu caminho E eu fui, fui, fui recolhendo fúria Agora eu quero ver Se eles aguentam Corina, Corina